Vou fazer essa música aqui em homenagem ao meu amigo Canal Clube do Brega Ele que gosta de um brega arrochado E essa aqui vai ser totalmente pra ele, viu? Canal Clube do Brega Anota esse canal aí, todo dia tem CD novo do Canal Clube do Brega, viu? Dois, três, todo dia, viu? O canal aí que tá estourando aí nas redes sociais, aí no YouTube Você procura seguir aí, Canal Clube do Brega Esse é pra você, viu? Canal Clube do Brega, essa é pra você, Danilo Doente de amor, procure remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul Amor do amor, com outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor, uma boate azul Mas quando a noite vai se agonizando no perão da hora Todos os amantes da vida noturna já puram dormir A dama da noite que estava contínua também foi embora Já na sua escola sozinho de novo teve que sair Saí de que jeito? Vem do seu rumo, vem pra onde vou Muito vagamente me lembrou de show Tem uma boate aqui na zona sul Eu lembrei demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Doente de amor, procure remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul Amor do amor, com outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor, uma boate azul Mas quando a noite vai se agonizando no perão da hora Todas as amantes da vida noturna já puram dormir A dama da noite que estava contínua também foi embora Fecharam-se as forças sozinho de novo teve que sair Saí de que jeito? Vem do seu rumo, vem pra onde vou E muito vagamente me lembrou de show Tem uma boate aqui na zona sul Eu lembrei demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul A moçada que faz parte dos grupos do Facebook E ainda me agravaço A moçada do Circuito Forró Bora, Carlos Benevides Toma em Forró Meu amigo Lenilso Zagobeiro Também tá marcando presença aí Panamajua Sucesso Janinho Alencar Quando forró faz assim, ó A primeira vez que eu te olhei Tentei me aproximar Mas te confesso, me faltou coragem Segunda vez Aí já não tentei Encochei Cheguei bem perto e falei E aí tá legal como é que cê tá Que terminou com ele Não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa mora Por medo que ama todo dia E tudo até carnaval Tá legal como é que cê tá Que terminou com ele Não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa mora Prometo que ama todo dia E tudo até carnaval A primeira vez que eu te olhei Tentei me aproximar Mas te confesso, me faltou coragem Arrocha, mamãe Isso aí já não pensei Encochei Cheguei bem perto e falei Prometo que ama todo dia Aí tá legal como é que cê tá Que terminou com ele E não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa mora Por medo que ama todo dia E tudo até carnaval Tá legal como é que cê tá Que terminou com ele E não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa mora Prometo que ama todo dia E tudo até carnaval Onde mais? Eu tentei me entregar a outra vez Mas ninguém já viu como assim Deveria existir ou não? Ensinando como foi que eu te esqueci O terceiro era para de beber O segundo não ia ser celular E o primeiro não acaba nem de ler Abre o quarto quando acaba de chegar Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu tentei me entregar a outra vez Mas ninguém deixava o copo como você Deveria existir ou não? Ensinando como foi que eu te esqueci O primeiro era para de beber O segundo dela é para seu celular O primeiro não acaba nem de ler Leva a porta quando acaba de chegar Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração E você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Sua boca essa decepção Galera, vocês vão me desculpando aí Os comentários Porque eu não consigo ler Por causa da minha bicha que tá ruim Aí o resto não encorre atrás Bora marcar e estourar Menino e divulgações MT para nossos eventos Moçada de Berginho Acho que é isso, né? Misael, Misael Lima Misael, quando tiver sua live Pode me marcar que eu compartilho aí com a galera Compartilho nos grupos de WhatsApp Compartilho aí também nos grupos do Facebook A moçada que tá aí nos acompanhando aí Você quiser fazer sua live mais elaborada Você procura o meu amigo Prime Drone Meu amigo Jairzinho Teclas Que ele faz um trabalho bem decente Semana passada eu fiz um trabalho com ele Pessoal, gostou muito Hoje não deu certo pra mim fazer Porque eu tive outros imprevistos aí Mas vamos que vamos, né? Hoje a live é em casa É isso, mas eu deixo a dica aí pra você Que tá querendo fazer sua live Querendo fazer seu clipe Ele tem o drone, né? Pra fazer as imagens aéreas, não é isso? Então vai ficar um negócio bem bacana Se quiser fazer seu clipe aí Procure meu amigo Prime Drone R.N. Beleza? Um abração Meu amigo Emerson Macedo A.L. Recepções, não é isso? Quando acabar aí essa epidemia aí Pode nos procurar aí Você quer fazer aquele aniversário, casamento É isso? Um espaço aí com piscina Um lugar bem aconchegante Só falar com a gente Beleza? Daqui a pouco tem aquele forrozinho tradicional Eu, Josimar do Cordeão, adora Mandar um abração aí A moçada que tá lá em Brasília Meu Meu conterrâneo Cícero Batista Que tá lá em Brasília Nos assistindo Cícero Sua esposa Josilene Com seus filhos Lá em Brasília Lá em Eu acho que é Ceilândia, né? Lá em Brasília Minha amiga Lourdes Minha cunhada Dinha Eu acho que ela Está nos assistindo aí Meu amigo Getúlio Isso? Seu esposo Getúlio E Ediel Aí Você tá toda em Brasília aí E também nos esquecendo também Uma grande amiga minha Música Música de primeira qualidade Minha amiga Duda Pinheiro Ela tem o mesmo sobrenome que eu Eu acho que nós somos da família, viu? Pelo menos a família dos músicos nós somos É Isso aí Vamos compartilhar Compartilha com força aí Pra nós chegar aí a 10 mil visualizações É isso? Vamos lá Vamos embora Meu amigo Assis Potiguar Assis Chaveiro Gino Silva Vamos sair daí Vamos compartilhar Maxwell Alan Maxwell Maxwell Fernandes Erbson Silva Toda a galera aí Vamos compartilhar Vamos divulgar a nossa live É Gente Quem Quem quiser nos Nos ajudar aí Falando aqui enquanto eu Compartilho, tá? Quem quiser nos ajudar aí Nessa Live solidária É isso? Você vai lá Na descrição do vídeo Na descrição aí Vai ter lá Número de conta Tem o telefone Pra informação Aí vocês vão lá E Qualquer coisa É só falar comigo Aí No PV, né? Pelo meu telefone A gente Agradece Todos os tipos de ajuda Que a galera aí Puder nos ajudar Certo? O som tá bom aí, galera? Tá bom o som? Eu testei um pouquinho Bem antes Eu não sei se a galera aí Conseguiu ver Bem antes eu testei E achei que tava legal O som, né? Não sei aí pra vocês Como que está Só sei que eu achei Que tava bom, né? Mandar um abração também Um dos divulgadores Do clã do forró É JS Divulgações Lá de São Paulo Nas redes sociais Meu amigo do canal Clube do Brega Meu amigo Danilo Clube do Brega Foi dos primeiros aí A me contactar aí É um canal no YouTube Tô aí contactando com ele Ele participa também Do grupo de Janaína Divulgações, né? É isso? Neninha Divulgações Maqui Estourado E toda a galera aí Neide Barbosa O grupo também De Norma Félix E toda a galera aí Que nos divulga aí Aquele abraço E vamos de forró, né? Vamos fazer mais Umazinhas Fazer um forrozinho antigo, né gente? Essa aqui é só da boa, viu? Essa aqui é pra você curtir E dançar forró Pega sua negra aí Pus pro salão E vamos dançar Ligue aí a sua TV A sua Smart TV aí Num som bem alto E pode dançar forró Meu amigo Kelke Reis Que tá lá Pertinho de Caicó Que eu esqueci Como é o nome da cidade Kelke Reis Um abração pra você, viu? Kelke Meu amigo negro da rapadura Minha amiga Ariane Santos Ariane que trabalhou comigo lá Na Doce Esperança Não é isso? A moçada aí da WS Santos Tá assistindo a gente Meu amigo Wilson Né? O Herto aí Proprietário aí Viu esse patrão aí Vai assistir essa daqui, viu? Que é boa Vamos lá Vamos dançar forró Puxa a negra pro salão E vamos dançar E essa nossa Parceria com a minha amiga Selminha Ferrai O Cone do Forró A voz do Forró A voz do Forró Pé de Serra Sou doido pro salão Sou doido pro rabo de saia Vaquejada, cervejada, mulher e forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Não perco o tempo Ligeirinho, eu dou um nó Agarradinho, agarradinho, agarradinho No escurinho, no chamego do forró Sou doido pro rabo de saia Vaquejada, cervejada, mulher e forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Não perco o tempo Ligeirinho, eu dou um nó Agarradinho, agarradinho, agarradinho No escurinho, chamego do forró Sou caba forte, sou caba valente Comi com a pegada Tente, quem quiser pode provar Não me acanho, me acanho Não me iludo com você Vem com tudo que sou O jogo virá Na vaquejada, no chamego e no forró Não me godo, não é melhor Eu vou tentar arrebatar Sou doido pro rabo de saia Vaquejada, cervejada, mulher e forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Não perco o tempo Ligeirinho, eu dou um nó Agarradinho, agarradinho, agarradinho No escurinho, chamego do forró Isso é clã do forró A nossa live solidária Com mais daí, menino Compartilha Mas eu sou doido pro rabo de saia Vaquejada, cervejada, mulher e forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Não perco o tempo Ligeirinho, eu dou um nó Agarradinho, agarradinho, agarradinho No escurinho, chamego do forró Sou doido pro rabo de saia Vaquejada, cervejada, mulher e forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Não perco o tempo Ligeirinho, eu dou um nó Agarradinho, agarradinho, agarradinho No escurinho, chamego do forró Sou cabra, bote, sou cabra, avó Entre comigo, que é pegada Tente que quiser, pode provar Não me apanho, me assalho Não me ludo com você Vento tudo, passou o jogo virá Na vaquejada, no chamego e no forró Aonde tudo me brilhou Eu vou tentar arrebentar Sou doido pro rabo de saia Vaquejada, cervejada, mulher e forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho No tempo, ligeirinho, eu dou um nó Agarradinho, agarradinho, agarradinho No escurinho, chamego do forró O glória do forró Agarradinho, 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 agarradinho O glória do forró Não tô me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Até o garçom senti minha falta E já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não quer dizer que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não sou de ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha Me pisar em festa Deus livre Mas quem me dera Nós estamos juntos Conta que já era Deus livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier o coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier o coração te espera Não tô me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Até o garçom senti minha falta E já ligo preocupado É que agora só penso em você Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha Me pisar em festa Deus livre Mas quem me dera Posta, bota os juntos Conta que já era Deus livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier o coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier o coração te espera Tchê O clome do forró O demais Meu amigo Daíno Divulgações Daíno gravações Do leitinho cd Vigou que saia macho velho Bora Flávio cd Maria de Lourdes também tá curtindo a gente aí Vamos curtir Vamos compartilhar É daquele jeito Olha aqui Pense na peleja Pense na peleja O barrigo do novo é surdo Quem deseja Pense na peleja Pense na peleja Se vai beijar não bota Se botar não beija Pense na peleja Pense na peleja O barrigo do novo é surdo Quem deseja Pense na peleja Pense na peleja Vai beijar não bota Se botar não beija Quando vai correr vai logo ficando cansado Vai andar não pode afundar pois é pesado Se vai fazer amor chega de tanta peleja Vai beijar não bota se botar não beija Se vai fazer amor chega de tanta peleja Quando vai beijar não bota se botar não beija Pense na peleja, pense na peleja O barrigo do meu chão do que deseja Pense na peleja, pense na peleja Quando vai beijar não bota se botar não beija Piscina, beleja, piscina, beleja No barricudo, mas tudo bem deseja Piscina, beleja, piscina, beleja Beijar não bota, se botar não beijar Meu amigo José Hilton lá em Santa Maria tá assistindo a gente Mais conhecido como Soneca 10 Ele e seu esposo Aliane na sua Smart TV 59 polegada Tá vendo eu bem grandão Piscina, beleja No barricudo, mas tudo bem deseja Piscina, beleja, piscina, beleja Quando vai beijar não bota, se botar não beija Piscina, beleja, piscina, beleja No barricudo, mas tudo bem deseja Piscina, beleja, piscina, beleja Vai beijar não bota, se botar não beija E quando vai correr vai logo ficando cansado Vai andar não pode afundar pois é pesado Se vai fazer amor chega tem tanta peleja Vai beijar não bota, se botar não beija Se vai fazer amor chega tem tanta peleja Com amor vai beijar não bota, se botar não beija Piscina, beleja, piscina, beleja No barricudo, mas tudo bem deseja Piscina, beleja, piscina, beleja Vai beijar não bota, se botar não beija Piscina, beleja, piscina, beleja No barricudo, mas tudo bem deseja Piscina, beleja, piscina, beleja Vai beijar não bota, se botar não beija O Goni do Forró, a voz do forró, é do Serra Essa é a cara da riqueza Você sempre me procura, meu carco é a sua cama Sabe do que eu gosto, fala que me ama Eu de novo acredito E eu de novo me prejudico Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto A moçada lá de Piquiri Maria das Graças, Ale Ferreira Moçada toda família E você sempre me procura, meu carco é a sua cama Fala do que eu gosto, fala que me ama Ai eu de novo acredito E eu de novo me prejudico Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Tem mais sucesso novo, chegando, hein? Essa é boa Meu amigo Roberto Rocha Bora Roberto Roberto Rocha Eu te amei Me entreguei E do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao beijo Amor igual ao beijo Jamais vai encontrar Amor como te amo, ninguém vai te amar Você Você Ficava suspirando junto ao meu ouvido Me tira a sussurrada com o teu gemido E eu acreditava na sua palavra Ei, Viana Fazia mil loucuras Domingo na cama Queria acreditar que ainda me ama Que apesar de tudo assim da tua fauna Ei, Viana Minha prima lá na Paraíba Denise Pinheiro Ei, Denise Um abraço, Denise Mas eu te amei Lá em Cachazeiras Me entreguei De jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao beijo Jamais vai encontrar Amor como te amo, ninguém vai te amar Porque você Mas ficava suspirando junto ao meu ouvido Me tira a sussurrada com o teu gemido E eu acreditava na sua palavra Ei, Viana Fazia mil loucuras Domingo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo assim da tua falta Ei, Viana Fazia mil loucuras Domingo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo assim da tua falta Ei, Viana Meu amigo Henrique Rocha Ideia Design Lá em Jopessoa É o homem que mais adesiva Carro em Jopessoa Meu amigo Carlos Que tá assistindo a gente aí Bom demais, bom demais Meu amigo Carlos Eu só não vi o restante Carlos Gerson, né? Isso aí Maria Lúcia Fortunato É a mulher aí que mais faz Excursões, né? No momento agora as excursões Estão paradas, né? José Fábio da Silva Show O Globo do Forró Ao Vivo Tá complicado Viver se seus abraços acordam sem você Sonhar com seu sorriso não poder ter Falar de marugada na cana vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede de nós dois por perto E até você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Ele trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Nem sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de sala de aula Que escrevia na parede Eu te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Nem sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara de sala de aula Que escrevia na parede Eu te amo, amor Meu amigo José Hilton Mais conhecido como pra mim Como o meu amigo Soneca Lá em Santa Maria assistindo a gente Tá complicado Viver se seus abraços acordam sem você Só nem com esse sorriso não mudou de ver Vai lá de marugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede de nós dois por perto Tudo o que mais quer é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse a Deus e nem se decidiu Ele trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Nem sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de sala de aula Que escrevia na parede Te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de sala de aula Que escrevia na parede Eu te amo, amor É, meu amigo Marquinhos Tourado Meu amigo Marquinhos Tourado É a cara da riqueza de Parramirim, viu? Como que mais divulga o povo em Parramirim É Marquinhos Tourado, conhece? Quem não paga nada pra compartilhar É de graça Minha amiga Ninha Divulgações MT Promoções DB Promoções Neide Barbosa Produções Toda a galera aí que tá aí na internet JS Divulgações lá de São Paulo Sucesso Novo Sucesso Novo Sucesso Novo Eu não deixo a hora de se arrepender Do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer o meu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passa Na hora da raiva eu acabo de estudo Depois se arrependa e é tarde demais Eu não deixo a hora de se arrepender Do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer o meu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando essa dor passar O clone do forró Tem mais joão, não tem mais joão O clone do forró A voz do forró Tem de serra E olhas Que o teu risco é como um dia não me engana o todo Beijas E me perco também Machinho se te quero um pouco Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te ser a sorrindo Pra te dizer feliz que lhe desejo tanto Quero te dar amor Igual a uma rosa quando o corte briga E o sol Vai sentindo aí com essa minha voz Eu tento dessa noite E essa nota não demora a passar Aparece a luz E tenho muito amor pra lutar Vai sentindo aí com essa minha voz Eu tento dessa noite E essa nota não demora a passar Aparece a luz E eu tenho muito amor pra lutar Desfaça Que o teu risco é como um dia não me engana o todo Me falas E me perco também Machinho se te quero um pouco Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te ser a sorrindo Tchau Eu tento ser feliz que lhe desejo tanto Amor E paramos Igual a uma rosa quando o corte briga E o sol Mas eu te diri com essa minha voz Eu tento dessa noite E essa nota não demora a passar Aparece a luz E eu tenho muito amor pra lutar E eu te diri com essa minha voz Eu tento dessa noite E essa nota não demora a passar Aparece a luz E eu tenho muito amor pra lutar Mas eu te diri com essa minha voz Eu tento dessa noite E essa nota não demora a passar Aparece a luz E eu tenho muito amor pra lutar E eu te diri com essa minha voz E eu te diri com essa minha voz Eu tento dessa noite E essa nota não demora a passar Aparece a luz E eu tenho muito amor pra lutar Me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Se a minha filha me deixou desse jeito Que lá na sala é que a senhora dava Mas eu não vou aguentar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que distinto eu do fórum do céu Ao vivo! Mas me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Se a minha filha me deixou daquele jeito Que lá na sala é que a senhora é brava Mas eu não vou aguentar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que distinto eu do fórum do céu Sacone do Forró, menino Vai relembrar, vai relembrar Agora meu amigo Marquinhos estourado Eita, divulgador, véi cacetei Valeu Vamos mais Músicas Meu amigo Quetinho Araújo Adoro essa música No começo eu entendia Era só cama, não tínhamos Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira da jaúda Tem que dividir seu corpo e sua boca Sua boca eu aceitei pelo instante Na verdade amante não quer ser amante É uma ciumeira da jaúda Tem que dividir seu corpo e sua boca Sua boca eu aceitei pelo instante Na verdade amante não quer ser amante Lembro quando você dizia Era só cama, não tínhamos Lembro quando você dizia Pode desligar porque o becinho chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira da jaúda Tem que dividir seu corpo e sua boca Só porque eu aceitei pelo instante Na verdade amante Não quer ser amante É uma ciumeira da jaúda Tem que dividir seu corpo e sua boca Só porque eu aceitei pelo instante Na verdade amante não quer ser amante Minha amiga emiteu pra noções de eventos Agora Marquinho Estourado Agradecer a todos vocês Meu amigo Marquinho Estourado Nininha Divulgações MT Promoções e Eventos Neide Barbosa Minha amiga Neide Barbosa Foi uma homenagem aí hoje No seu grupo Pra mim aí Um obrigadão aí Viu Neide Débora Promoções DB Promoções A moçada aí do canal Clube do Brega Também Queria agradecer também A moçada aí do Calçado Medeiros Que fez aquela doação Então a gente fica muito agradecido Por cada vez mais Vocês estarem nos compartilhando Nos ajudando aí na internet Diógenes que está lá no Maranhão Também está nos assistindo aí Vamos lá Vamos de forró Deixar de conversa Vamos de forró A moçada aí que está curtindo a gente Pode compartilhar Quem puder nos ajudar E fazer aquela doação aí De qualquer valor Não fique com vergonha não Viu Você que só pode doar Um real Dois reais Não fique com vergonha não Viu O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Né E só tenho a agradecer Que Jesus vai lidar muito mais aí Em decorrer da sua carreira Enquanto você viver Né Vamos a dizer Quem puder nos ajudar aí Fique à vontade Mandar um abração A minha amiga Alê E sua mãe Graça Né Maria das Graças Lá em Piquiri A moçada Lá de Piquiri Assistindo a gente aí Sempre está assistindo a gente É isso? Vamos lá Minha amiga Recheta de Serra O mesmo corte de cabelo tentou Vou te ensinar onde ela errou Mas ela errou Quando se eu deixo não me arrepiou Quando abraço ela não encaixou O erro dela era não ser você E ela quase brincou Entre você e eu Eu disse quase Se quase não deu Pra te explicar A distância do quase É bem pertinho E de volta até Marte Se der seis horas de você Pra desenhar a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se der seis horas de você Pra desenhar a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Meu amigo MP Multimartas José do Neto É o homem agora do Tik Tok É o macho Nova sensação do Tik Tok Rapazinho Mas ela tentou O mesmo avanço parecido tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te ensinar onde ela errou Errou Ela errou Quando seu beijo não me arrepiou Quando abraço ela não encaixou O erro dela era não sem você Mas ela quase ficou Entre você e eu Eu disse quase É sim quase não Pode se explicar A distância do quase É bem pertinho E de volta até Marte Se der seis horas de você Pra desenhar a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se der seis horas de você Pra desenhar a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Hashtag O clone do forró Arroba Calçados Medeiros No Instagram O clone do forró Boa demais Boa demais Você que tá curtindo a live aí Vamos embora Vamos embora Como dizia minha avó né Vamos pra frente Que atrás vem gente Assim ó Amor não é segredo Entre a gente E no meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai coxar ainda Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Mas era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Mas era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Meu amigo Assis Chaveiro Assis Potivar Meu amigo Danilo do Clube do Brega Canal Clube do Brega no Youtube Mas é um novo segredo entre a gente E no meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe bagunçada na minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Mas não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Mas era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Mas era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer O clone do forró Ao vivo, nega velho Divulga aí, compartilha essa live Não assista esse vídeo Só com sozinho Compartilha com seus amigos É Bote pra descer O clone do forró Boa demais, boa demais Boa noite a todos vocês Mais uma Ei Por que você tá triste assim? Me disse o que ia acontecer Essa cara de emburrada Eu sei Tô tá pensando no seu ex Eu tenho uma solução É bem fácil de resolver É só dar um esfregadinho No borradinho do seu coração Pega esse sentimento E joga fora da casinha Passa a borrachinha Passa a borrachinha Vamos ali comigo Toma uma geladinha Passa a borrachinha Passa a borrachinha Eu vou te levar pra Goiânia Me confia Passa a borrachinha Passa a borrachinha Passa a porcaria Passa a borrachinha Passa a borrachinha Agora passa, 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 passa Que passa Passa a borracha Passa a borracha Passa, passa, passa Passa que passa Passa a borracha Passa a borracha Meu amigo Jodinho do Gravações, que vai botar sair no seu palco MP3 Ei, por que você tá triste assim? Me diz o que ia acontecer Essa cara de burrada eu sei Tô pensando no seu ex Eu tenho uma solução Que é bem fácil de resolver É só dar uma esfregadinha No borradinho do seu coração Pega esse cedinho e joga fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Vamo ali comigo tomar uma geladinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Vou te levar pra Bahia, me confia Passa a borrachinha, passa a borrachinha Joga no lixo dessa porcaria Passa a borrachinha, passa a borrachinha Oh, meu amigo, o forró Simbora o menino Vamos compartilhar Passa a borrachinha, passa a borrachinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha